A economia melhorou, mas percepção a gente não discute. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos que estão aí. Percepção a gente tenta entender. Uma das coisas, olhando os dados por segmento, por assunto da economia, houve uma impressão no último mês que aumentou a inflação, principalmente que aumentou muito a inflação de alimentos. E isso é absolutamente verdade. No ano passado, teve uma queda da inflação de alimentos, chegou a ter deflação de alimentos, quando os preços diminuem. E agora, na virada do ano, normalmente o começo do ano é assim mesmo, mas teve o fim do efeito da super safra do ano passado. Então, por exemplo, em janeiro, o IPCA deu 0,42 e o preço do item alimentos e bebidas foi 1,38. Diminuiu um pouco no IPCA 15, 0,97, esse ponto do alimento. E esse ponto do alimento é que é muito sensível, a população muito sensível. Se os preços aumentam de alimentos, eles logo sentem. Além disso, tem uma ideia de que os preços, em geral, subiram. E começo de ano é assim mesmo. Tem muito aumento de preço, chega as escolas, chega outros boletos, os impostos, IPVA e tal. Então, é um momento de orçamento mais apertado. Mas o governo deve olhar com cuidado essa pesquisa e todos os alertas que isso significa pelo efeito político disso. Por quê? Quando a gente olha o detalhamento, você vê que tem a poderização lá. Eleitores de Bolsonaro acham que piorou muito. Mas até eleitores de Lula acham que piorou e o número dos que acham que melhorou caiu. Então, eles devem olhar com cuidado. E aí